E aí, Falec do Júlio do BR Já se inscreva no canal, deixa o like daquela forma Hoje vamos fazer aquele desafio do balde de água gelada Como eu falei pra vocês que é trollar o Douglas, mas não consegui trollar ele Então pensei em fazer o desafio do balde de água gelada Já deixa seu like aí E galera, eu espero que ele aceite, se ele não aceitar Vamos todos lá no canal dele, escreva Hashtag Arregão, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Então galera, espero que vocês gostem Então vamos aí O cara aceitou fazer o desafio comigo Então vamos lá, vamos encher os baldes aqui Subir lá pra cima Porque nós vamos fazer esse desafio agora Entendeu? Eu e o Douglas são balde pra casa, tá ligado? Espero que vocês gostem E vou, né? Tá calor, tomar aquele banho de água geladinha Tá ligado, né? Então já deixa seu like Porque esse aqui merece bastante like Merece bastante Porque não é fácil tomar banho não De água gelada não Então galera Espero que vocês gostem Eu e o Douglas vai tomar aquele banho de água gelada Porque nós é foda, né? Porque nós é foda, né? E, né? Falou Pode perceber, ó Aqui não é bem-vindo não Aqui não é bem-vindo não Quem vai tomar o banho primeiro, Douglas? Não é agora não, moço Agora não? Então beleza Aqui só foi gravar mesmo Pra... Pra mostrar que a gente faz fake news Não é fake news Quem vai começar a tomar o banho é o Douglas, né? O bagulho tá gelado Vai, Douglas Aí, rapaziada Quem vai começar primeiro? Tu, ué Tu coisa e depois tu grava Tu vem aqui gravar aqui pra mim Eita Vai, Douglas Geladinha Nesse sol quente, moço Gelada Minha bruxa aí, seu cor Nossa, moço Vai logo, joga o trem Joga o trem O cara tá com medo Joga o trem Tá gelada Joga o trem, joga Boiadinha pra cá, né? Pra quem é que tá feio Joga o trem Vamos lá Tô no Polo Norte No Polo Norte, não, né? Não des... Ah, vamos lá, vai Mouço Mouço, tá gelada, moço Te entendo Te falo, tá gelada Tá quente Não, tá quente Vai Não grava Chuga a mão aí Vem gravar aqui pra mim Quem que vai agora? Nós é bora o builder Porra Eita, caralho O bagulho tá gelado mesmo Não, não, não Ô, moço Tá quente, moço Tá quente Vai lá, moço Joga um pouquinho de água aí Pra você ficar Pega 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 Jesus, me ajuda Diz que a... Não, galera Diz que a água gelada cura a loucura Vamos ver se... Ai, meu Deus do céu Obviamente O bagulho tá gelado O bagulho tá gelado Vai lá, craia Vai lá, craia Vai lá, craia Vai lá, craia Meu Deus do céu O bagulho tá gelado Tá gelado Galera O bagulho tá gelado Vocês não tá nem ligado O bagulho tá gelado Olha aqui Olha aqui Meu Deus do céu Nossa, o que eu tô falando Toda a minha vida Deixa o like, galera Porque isso aí merece, mano Um like Deixa o like Porque, ó O bagulho tá gelado, galera E olha o sol da desgrama que tá Olha lá o sol Que era que eu ando pra ver Mas, galera O bagulho tá gelado Não é fake news O bagulho é 100% original O bagulho Douglas pulou e eu pulei Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo Até o próximo vídeo Falou O bagulho é 100% original O bagulho tá gelado Tchau Ainda O bagulho tá gelado E o bagulho tá gelado